Exercício número 1 Lá, dó, dó, ré, vai! Número 2 Lá, dó, 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 ré, vai! Número 3 Número 4 Lá, lá, dó, dó, ré, vai! Número 5 Lá, dó, dó, lá, lá, vai! Número 6 Lá, dó, 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 ré, dó, lá, vai! Número 7 Lá, lá, dó, ré, dó, vai! Número 8 Lá, dó, lá, ré, dó, lá, vai! 9 Lá, dó, ré, dó, lá, vai! Número 10 Lá, lá, dó, vai! Exercício número 1 Lá, dó, ré, dó, lá, lá, dó, vai! Número 2 Lá, dó, lá, lá, dó, vai! Exercício número 3 Lá, 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 dó, ré, lá, dó, vai! Exercício número 4 Lá, dó, ré, lá, dó, vai! Exercício número 5 Ré, lá, lá, dó, dó, lá, dó, lá, vai! Exercício número 6 Lá, lá, dó, lá, lá, ré, vai! Exercício número 7 Lá, ré, dó, ré, dó, lá, dó, vai! Exercício número 8 Lá, ré, dó, dó, lá, lá, dó, vai! Exercício número 9 Lá, ré, dó, dó, lá, ré, dó, lá, vai! Número dez, Lá, Ré, Dó, Lá, Ré, Lá, Ré, Dó, vai! Número onze, Dó, Ré, Lá, 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 vai! Número doze, Dó, Lá, Dó, Lá, Ré, Dó, Lá, 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 Ló, vai! Número treze, Lá, Dó, Lá, Lá, Ré, vai! Vai, exercício 14, ré, lá, lá, dó, lá, lá, vai, número 15, dó, lá, ré, dó, vai, número 16, atenção, número 16, ré, lá, dó, ré, dó, lá, lá, vai, atenção, 17, dó, ré, lá, 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 dó, vai, 18, lá, dó, ré, dó, lá, dó, ré, dó, vai, número 19, dó, lá, 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 ré, vai, número 20, lá, dó, ré, dó, lá, dó, ré, 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 dó, ré, dó, vai, atenção, exercício número 1, lá, dó, ré, lá, dó, Você, vai, atenção, exercício número 2, lá, dó, ré, lá, dó, ré, lá, dó, Agora, você, vai, exercício número 3, lá, dó, ré, lá, dó, ré, dó, ré, lá, dó, ré, Exercício número 4, lá, 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 dó, ré, 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 lá, Lá, dó, lá, dó, lá, dó, ré Então vai Exercício número 7 Lá, dó, lá, dó, lá Então vai Agora exercício número 8 Lá, dó, lá, dó, lá, dó Você vai Exercício número 9 Lá, dó, lá, dó, ré Atenção, vai Exercício número 10 Lá, dó, lá, dó, lá, dó Então vamos fazer de novo 10 Número 10 Lá, dó, lá, dó, lá, dó Atenção, vai Número 11 Lá, dó, lá, dó, lá, dó Atenção, vai Agora número 12 Lá, dó, lá, dó, ré Lá, dó, lá, dó, lá, dó, lá Agora você Vai Número 14 Lá, dó, lá, dó, lá, dó, lá, dó Agora você Vai Número 14 Local Número 14 Lá, lá, dó, lá, dó, lá, dó Número 15 Atenção você quarter Do, ré, dó, lá, dó, lá, dó Número 15 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1.